Essa é uma cápsula e nós vamos falar do Arthur Lira, que está dando umas dicas interessantes sobre como será a eleição de 2026 que deve favorecer a direita. Será que é verdade isso? Vamos entender porque isso parece, na verdade, que está rolando um grande plano por trás dos panos lá em Brasília. Vamos entender o que está acontecendo ali. Essa notícia foi sugerida por Henrique, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? O Arthur Lira falou que vê a direita como favorita ao Planalto em 2026 se não repetir os erros do Bolsonaro. E ele não fala especificamente que erros são esses, mas eu adianto para vocês quais são esses erros. Primeiro, questionar a urna eletrônica. Isso é um erro. Isso historicamente sempre prejudicou candidatos que criticavam a urna eletrônica. Pelo motivo óbvio. Se o seu eleitor que gosta de você passa a achar que a urna não funciona, é aqui que ele vai votar. Não vai perder tempo votando. A urna não funciona. Então, se ele parar com isso e também com a questão de abrir um pouco mais para a centro-direita, eu acho que isso foi um outro erro do Bolsonaro também, de não ter colocado um vice decente na chapa dele, preferiu, não tenho nada contra o Braga Neto, mas o fato é que o Braga Neto, do ponto de vista político, é mais do mesmo de Bolsonaro. Você não abre politicamente o espectro, você fecha. E isso certamente foi outra coisa que prejudicou Bolsonaro na eleição. Enfim, o que o Lira fala aqui, essa parte sobre quais foram os erros do Bolsonaro, foi eu que acrescentei. O Lira não fala isso, não. Mas o que ele disse aqui é que muito provavelmente os governadores Cláudio Castro, Tarcísio Freitas, Romeu Zema e Ratinho Júnior são nomes potenciais para substituir Bolsonaro em 2026. E desses aqui, eu acho que o Cláudio Castro, Deus me livre, deixa eu bater três vezes na madeira aqui para nunca acontecer essa tragédia com o Brasil. O Ratinho Júnior é muito conhecido no Paraná, mas eu não sei se tem tanta abrangência nacional. Eu acho que a disputa vai ficar mesmo entre o Tarcísio Freitas e o Romeu Zema. E eu já falei para vocês, entre os dois eu prefiro esperar para ver porquê. O Romeu Zema já se mostrou ser um excelente administrador em Minas Gerais. O Tarcísio de Freitas tem que se provar ainda. Ele está governando São Paulo, está fazendo um bom trabalho, mas vamos ver, tem três anos ainda de governo até a eleição de 2026. O Tarcísio de Freitas, eu vejo ele como uma pessoa que politicamente tem mais capacidade de abrir o leque político, trazer mais gente da centro-direita e coisa e tal, pode ser um nome importante. Vamos aguardar, a gente não precisa tomar decisão agora. Cláudio Castro e Ratinho Júnior eu não vejo como possibilidades. Mas aí ele fala o seguinte, olha só o que o Lira falou. A avaliação hoje da ineligibilidade do Bolsonaro é uma decisão arriscada, porque isso vai fortalecer os outros candidatos e coisa e tal. Vendo o que ele falou, dá a impressão que ele está torcendo pelo Lula mesmo. E o ponto que eu quero ressaltar aqui é aquilo que eu já falei. O Lula não quer a ineligibilidade do Bolsonaro. O motivo pelo qual ele não quer essa ineligibilidade, não quer a prisão de Bolsonaro, ele já falou isso várias vezes e coisa e tal, é porque ele sabe que o melhor candidato para ele concorrer em 2026 vai ser Bolsonaro de novo. É com quem ele tem mais chances de ganhar. Eu não acho que ele consiga ganhar em 2026, mas do ponto de vista do Lula, a melhor chance que ele tem é se repetir o embate com Bolsonaro. Por quê? Porque ele vai aproveitar todo o trabalho que já foi feito no passado pela imprensa, jogando o nome do Bolsonaro na lama, criticando o Bolsonaro por um monte de coisa que não tem lógica nenhuma, mas ele vai aproveitar esse trabalho para justamente facilitar o lado dele de se eleger em cima do Bolsonaro em 2026. Então ele não quer esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, tem todo um outro movimento que está acontecendo, que é justamente um movimento do pessoal do TSE, e é aí que eu falo para vocês. Esse daqui é o movimento da elite aristocrática socialista de Brasília. Esse pessoal, eles usaram o Lula para tirar o Bolsonaro, porque ele não tinha alternativa. Mas eles não gostam do Lula também, não. Eles querem um outro nome. Eles queriam alguém do PSDB. Felizmente, o povo brasileiro percebeu a jogada dessa elite política aristocrática brasileira e acabou abortando essa tentativa deles de eleger alguém do PSDB e acabaram colocando o Bolsonaro lá em 2018. Eles queriam fazer isso lá em 2018. Eles trouxeram o Lula de volta porque era o único capaz de derrotar o Bolsonaro. E agora a coisa está se encaminhando num sentido diferente. Olha só o que fala aqui. O ministro Carlos Horbach, que foi indicado pelo Bolsonaro para o TSE, e encerra o mandato dele agora, acho que na semana que vem, se não me engano, nas próximas semanas, o mandato dele se encerra agora em maio, em junho. Ele poderia ser reconduzido ao cargo, mas quem teria que pedir a recondução dele ao cargo seria o governo Lula. E se o governo Lula pedisse essa recondução, ele voltaria, não teria problema nenhum, ele continuaria por mais dois anos. Só que ele é uma das pessoas que votava a favor de Bolsonaro no TSE. E além disso, tem um outro ministro também, que é o Sérgio Banhos, que também encerra o mandato agora em maio. Só que o Sérgio Banhos já foi reconduzido, então ele não poderia ser reconduzido novamente. Então saíram esses dois ministros e agora devem entrar outros dois ministros que tudo indica serão escolhidos. Ou pelo menos o Alexandre de Moraes está trabalhando para colocar pessoas de confiança dele. O que vai acontecer a partir daqui? Entrando esses dois ministros, o Alexandre de Moraes volta a ter a maioria tranquila no TSE. É por isso que não julgaram a ineligibilidade de Bolsonaro por agora. Estão esperando a troca desses dois ministros para justamente ter um placar favorável. Só que quem indica esses dois ministros é o Lula. E aí que vai estar a briga. Por quê? Porque vai estar a briga entre o Alexandre de Moraes e o Lula. O Alexandre de Moraes quer pessoas que votem pela ineligibilidade de Bolsonaro. O Lula não. O Lula quer botar gente que seja contra a ineligibilidade de Bolsonaro porque isso ajuda o Lula mais adiante. O ministro Carlos Orbach declinou de ser reconduzido. Ele falou que não quer entrar nessa briga. Já vi que a briga é outra coisa. É briga de elite política socialista lá de Brasília. Não quero entrar mais nesse negócio. Então ele pediu para sair. Ele está com o mandato até o final de maio. Mas encerrando maio, em junho, já deve entrar. Seja lá quem for indicado pelo Lula para essa vaga. E aí que eu digo para vocês. A coisa que está sendo montada aqui é justamente para colocar duas pessoas muito favoráveis ao Alexandre de Moraes na corte com a desculpa de que essas pessoas vão estar até 2026. Em 2026, o TSE vai ser governado, vai ser presidido, pelo Cássio Nunes com o André Mendonça também na corte do TSE. Então repara o problema para o PT ali. Então o PT tem o seguinte dilema. Se ele bota alguém que não seja contra Bolsonaro, ele garante a vantagem para o Lula, que é o Bolsonaro concorrer em 2026, que o Lula acha isso melhor. Em compensação, ele vai ter uma corte em 2026 mais bolsonarista. Por outro lado, se ele coloca pessoas que sejam abertamente contra Bolsonaro, vão conseguir a inelegibilidade do Bolsonaro. Isso prejudica o Lula. E no final das contas, em compensação, ele vai ter uma corte menos bolsonarista em 2026. Uma corte mais à esquerda em 2026. Quem que vai jogar nesse negócio aqui? Repara como é que tanto o Lira quanto o pessoal lá do TSE estão falando, o Alexandre de Moraes, estão falando no mesmo sentido. Tem mais coisa aqui, por exemplo, acabou a lua de mel de Lula com Lira e Pacheco. O pessoal aqui está falando de que a influência do governo no Congresso azedou de vez. Não tem mais chance nenhuma de passar coisa nenhuma lá. A gente já sabia disso há algum tempo. Nunca foi boa essa relação do Lula com o Congresso. E no final das contas, essa história sempre teve muito ruim. Não é só o Lula que não consegue aprovar nada, mas a verdade é que o Lira e o Pacheco estão reclamando que o Lula também não manda os projetos supostamente importantes para serem feitos lá. A reforma tributária, por exemplo, não chegou ainda. O arcabouço fiscal está cheio de furo. Enfim, a situação está se deteriorando rapidamente. E eu não tenho dúvida que esse é o ponto que está se desenhando aqui. Ou seja, eles estão planejando tudo para tornar Bolsonaro inelegível e imediatamente em seguida atacar o Lula. O Lula sabe que vai perder a sustentação imediatamente assim que Bolsonaro se tornar inelegível porque justamente aquele pessoal do meio do caminho que hoje tem medo de criticar Lula. Por quê? Porque se criticar Lula, se o Lula cair agora, Bolsonaro volta. Então eles não querem isso. Eles querem nem Lula nem Bolsonaro. Então Bolsonaro estando inelegível, eles vão voltar e atacar Lula diretamente. isso daí. Então repara como é que está tudo se encaminhando para isso. O pessoal já está se preparando para uma direita sem Bolsonaro em 2026. E bom, o que eu acho disso? Eu acho que é uma injustiça com Bolsonaro muito grande. Bolsonaro não merecia esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, vendo pragmaticamente a coisa, não vejo problema. Bolsonaro de fato cometeu alguns erros significativos nessa campanha de reeleição dele. E talvez fosse bom um novo nome mesmo. Sendo alguém de direita, sendo alguém que busque diminuir o tamanho do Estado, não tem problema nenhum. O grande risco só é você ter pessoas que não vão agir nesse sentido, que vão se dizer de direita, mas na prática vão continuar fazendo esquerdismo por trás dos panos, como é tipicamente o padrão do PSDB, por exemplo. Então esse é o grande risco nessa história toda. Vamos aguardar para ver como é que isso se encaminha. Mas tem uma dica aqui do Cláudio Dantas que deixou a coisa bem em suspense mesmo. Até o fim do ano, o cenário político será outro, segundo ele diz aqui. E ele não explica exatamente o que ele quer dizer com isso, mas o que dá a entender é justamente isso daqui. A gente pode imaginar muito facilmente que o governo Lula já está fazendo água, não consegue aprovar nada no Congresso, com a não aprovação da pele das fake news a coisa ficou muito feia e já estão começando a procurar culpados lá. No final das contas, o mais rápido seria o TSE tornar Bolsonaro inelegível e imediatamente começar a atacar o Lula. Realmente pode tudo mudar entre agora e o fim de ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.